Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Turma, essa é a nossa aula 10. A gente já tá indo pro finalzinho do curso da Lei Maria da Penha. Essa aula 10, ela vai falar dos artigos 29 ao 33. Então a gente vai conversar aqui sobre dois títulos, que é o título 5, que ele vai falar da equipe de atendimento multidisciplinar, e o título 6, que vai falar das disposições transitórias. É uma leita, uma bem curtinha, aliás, é uma parte bem curtinha, que eu não vou tecer tantos comentários, até porque seria uma coisa da gente fazer mais específica, né? Quando eu desse um curso que fosse para a sua cidade, ou alguma coisa desse tipo. Mas dá pra você entender de maneira geral. E mesmo assim, a gente já andou falando da Casa da Mulher Brasileira, dos Juizados Especiais da Mulher, a gente já andou falando sobre as delegacias, a Defensoria Pública, o Ministério Público, que deveriam estar todo mundo num complexo, que seria nesse caso da Mulher Brasileira. Então vou começar a apresentar... Ai, o que eu fiz foi parar a apresentação. Deixa eu começar a apresentar aqui, turma, a minha tela de computador, pra que vocês possam ver o nosso materialzinho. Então, acho que tá apresentando... pronto. Comecei a apresentar. Então, curso da Lei Maria da Penha, aula 10, Equipe de Atendimento Multidisciplinar e Disposições Transitórias. Então, basicamente, a gente vai estudar aqui o título 5 da Equipe de Atendimento Multidisciplinar e a gente vai estudar o título 6 das Disposições Transitórias. Da Equipe de Atendimento Multidisciplinar, que tá no título 5, entre os artigos 29 ao 32, vai dizer que os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher que virem a ser criados poderão contar com a Equipe de Atendimento Multidisciplinar ser integrada por profissionais especializados nas aulas de Psicologia Jurídica e de Saúde. No caso do TJ, existem psicólogos, existem pessoas que trabalham diretamente no juizado da mulher. E aí, é uma coisa muito boa, porque é muito importante a mulher se sentir acolhida, já que ela entra nessa questão da violência, do ciclo da violência, que nós já conversamos, e pra ela, ela pensa que tá muito sozinha, e ela precisa saber que tem alguém por ela. Eu até, turma, antes de eu ler isso aqui, coloquei um trecho do site Compromisso e Atitude, lei Maria da Pia, que diz assim, ó, a mulher que está na situação, em geral, precisa de apoio para quebrar o silêncio e romper o ciclo. É importante não presumir que a vítima precisa, mas sempre perguntar o que ela quer, pra dar voz pra ela, o que podemos fazer por ela. Então, não é pra você presumir, ah, ela tá precisando disso. Não, 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 o que é que você quer? É isso com cuidado, né, com amor e carinho. O que é que você quer? O que é que eu posso fazer por você? Temos que seguir perguntando, manter sempre os ouvidos abertos, e lembrar que cada vítima é uma nova pessoa, com história única. E aí, reforça a especialista de violência. Então, sempre lembre de perguntar o que é que ela quer, escutá-la. Porque essas mulheres, elas sentem que não tem voz, que não tem vez. Então, o artigo 30, ela vai falar, compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios para o inscrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos. Então, nos atendimentos psicológicos, o que é que aconteceu? No atendimento na enfermaria, o que é que aconteceu? Sempre, 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 fornecer ao magistrado de bases, de documentos, que ele possa decidir melhor o que vai fazer em relação à lei Maria da Penha. E aí, o artigo 31 determina que, quando a complexidade do caso exigir a avaliação mais aprofundada, o juiz pode determinar a manifestação de profissionais especializados, mediante a indicação de atendimento multidisciplinar. Então, você vê que são artigos bem simples, e você está percebendo que a lei Maria da Penha, só tem um artigo de crime, o resto, não tem crime nenhum. E é uma lei bem fácil, de muito acesso para a gente, ele vai dizer, o Poder Judiciário, na elaboração da sua proposta orçamentária, pode prever recursos para a criação e manutenção dessa clipe de atendimento multidisciplinar. E aí, por fim, turma, esses dois títulos, né, acaba o título 5, a gente, no título 6, só tem um artigo, que é o artigo 33, que ele vai falar que, enquanto não foi criado, né, eu já falei isso pra vocês, enquanto não foi criado o Juizado de Violência do Mestre Familiar, as varas criminais acumularão a competência cível e criminal para conhecer as ações decorrentes da prática de violência do Mestre Familiar, observado o título 4, né, que aí a gente já viu, acabou de ver o título 4, que fala lá dos procedimentos. E aí, turma, parágrafo único, será garantido o direito de preferência nas varas criminais para o processo de julgamento das causas referidas ao CAPT. Ou seja, sempre que a mulher é violentada, vai ter um direito de preferência de julgamento, tá bom? Fora os outros, né, que aí tem uma ordem de preferência de julgamento, como réus presos, que tem sempre preferência de julgamento, mas também casos que envolvem mulher é violentada também. Então é isso, ficamos por aqui, aula bem rapidinha, né, até porque já estamos pro final, vocês vão ver que a aula agora vai ser voado, como diz o Matuto. Tchau, turma, fiquem com Deus.